Em um dia repleto de celebração, diversas pessoas de matriz africana se reuniram em apresentações culturais, musicais e rodas de conversa para marcar a primeira edição da Associação Ung Resistência do Grupo Quilombola, da comunidade de Ilhotinha, em Capivari de Baixo. O evento aconteceu neste sábado e marcou as celebrações do Dia da Consciência Negra, lembrado no dia 20 de novembro. Então, nós temos uma série de atividades a serem desenvolvidas hoje, mas culminando praticamente todas para o eixo cultural, que é o que nos move, é a religiosidade de matriz africana, é a capoeira, são todos esses elementos da cultura negra, e principalmente quilombola. É um momento para nós de consagração, é um momento de exaltação, da valorização do nosso povo, que às vezes, ou na maioria das vezes, é tão invisibilizado. Então, a gente se sente muito feliz que isso, aos poucos, vem mudando, embora tenhamos muitos desafios pela frente, mas eu acredito muito na força também dos meios de comunicação e na maneira de a gente conduzir essa discussão, porque precisa discutir, precisa se falar muito a respeito do valor deste povo, que tanto contribuiu na construção desse país e do que somos hoje, enquanto país mestiço e um país diverso. Os alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Quilombola realizaram uma exposição resgatando as histórias do samba, que durante o ano letivo fizeram diversas atividades para participar desse momento marcante. Na verdade, ali na Escola Quilombola, todas as turmas, as turmas que nós temos ali desde o sexto ano, o primeiro ano, cada turma ficou responsável por elaborar um projeto. O projeto da nossa turma, que é o primeiro ano do ensino médio, foi montar, fazer a curadoria da nossa forma, da forma que a gente conseguiu fazer, uma exposição sobre o samba. A história do samba, então a gente fez uma pequena contextualização histórica sobre o samba, colocamos ali algumas figuras importantes, como a Tia Ciata, João da Baiana, que são alguns dos pioneiros do samba, e colocamos também alguns instrumentos aqui para que algumas pessoas que nunca encostaram em um pandeiro pudessem vir aqui e ter a experiência de encostar em um pandeiro, de encostar no surdo, de saber o que é. A prefeita Márcia Carnin esteve presente no evento e falou sobre a importância da Associação Quilombola para o município, que tem o objetivo de resgatar as histórias dos responsáveis em construir as estruturas físicas, sociais e culturais que formam a identidade do Brasil. Estamos realmente prestes a chegar o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. E o dia de hoje é um dia especial para homenagear esse trabalho da consciência negra para nós, brasileiros. Esse aqui é o resultado de um trabalho, de uma luta, até de um líder aqui do bairro Ilhotinha, que é o Tinho, junto com a Morgana, que é coordenadora do nosso Eja Quilombola. Isso é um momento único que a gente está vivendo no nosso município. Veio o Eja Quilombola aqui para o bairro da Ilhotinha. E eles têm um trabalho muito bonito e onde hoje eles fizeram a culminância de todo esse trabalho, aproveitando também a questão de homenagear o dia da consciência negra. Então eles trouxeram aqui hoje capoeira, homenagens com a cultura deles, a explicação dessa cultura, todo esse trabalho, todo um resgate para não deixar esquecer o que os negros trouxeram para nós. E a gente tem que saber que a gente não pode só falar na questão escravidão, e sim verdadeiramente do que eles trouxeram para nós. Porque na verdade eles ajudaram a construir o nosso país. E a gente não pode esquecer essa raça. Ficam só homenageando os europeus, a parte italiana, alemão. E a gente também tem que valorizar e agradecer toda a contribuição do povo negro. Que na verdade somos uma miscigenação de raças, e para nós não existe couro, que existe todo um ser humano aí trabalhando no dia a dia. Então hoje a gente está assim num dia bonito, um dia de sábado, mesmo com chuva, mas assim um evento muito bonito aqui em prol de todo esse trabalho. Obrigado.